Olá, pessoal! Estamos de volta, desta vez para cobrir a parte 5 do tópico 8. Estamos no curso de redes neurais, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. O título desse tópico é Processamento de Linguagem Natural e Modelos de Atenção. Bom, embora a área de Deep Learning tenha se popularizado com base nas aplicações em reconhecimento de imagens, classificação de imagens, foi em Processamento de Linguagem Natural que a inteligência artificial realmente impactou em toda a nossa sociedade. Então, me acompanhem aqui, a gente vai falar um pouco do histórico da área e vamos abordar as principais metodologias envolvidas, que são bastante avançadas e vamos tentar aqui dar um tratamento mais abrangente e menos aprofundado, de modo que vocês consigam me acompanhar. Parte desse material está baseado na monografia desse trabalho de conclusão de curso da Brenda. Também temos aqui, eu tomei algum conteúdo desse tutorial apresentado em 2013, mas existem muitas outras fontes aqui, dezenas delas, que serão citadas localmente, conforme o material específico for apresentado. Essas duas aqui eu não vou citar localmente, já deixo aqui o registro. Vamos apresentar uma breve definição de Processamento de Linguagem Natural, mas mais para frente eu vou elaborar um pouco mais essa definição. Nós vamos o tempo inteiro usar a sigla NLP, que vem do inglês Natural Language Processing, e podemos definir o Processamento de Linguagem Natural como envolvendo tratamento computacional da linguagem humana. No contexto de aprendizado de máquina, o objetivo é fazer com que os computadores entendam de alguma forma a linguagem humana e a reproduzam. Recentemente, há havido uma ampla difusão de aplicações bem-sucedidas na forma de máquinas de busca para conteúdo textual. Então, todos os buscadores da web que vocês conhecem são fundamentados em Processamento de Linguagem Natural. Temos aqui alguns exemplos, também temos buscadores para imagens, e eu não estou me referindo aqui a apresentar um texto, um label textual para buscar imagens, e sim apresentar uma imagem e buscar na web imagens correspondentes. Também temos aplicativos chamados Assistentes de Voz, temos vários exemplos aqui, eles podem responder perguntas, eles fazem recomendações de acordo com o perfil do usuário, e também podem executar comandos cuja fonte é o do usuário. Há também uma acentuada demanda por técnicas de sumarização de textos, hoje em dia, até quando a gente faz as buscas aqui na web, nós temos sempre a sensação de que há muito mais produção de conteúdo do que a gente consegue acompanhar. Então, devemos ficar um pouco menos ansiosos e mais esperançosos, com essa possibilidade de técnicas automáticas e sumarização de textos, onde a gente poderia ter um aplicativo que processaria uma grande quantidade de textos vinculados a um certo assunto, sumarizando aquele conteúdo de forma competente. São resultados ainda recentes, certamente espera-se muita evolução nessa área nos próximos anos. A análise de sentimento é uma outra frente importante, por exemplo, eu tenho várias avaliações, milhares de avaliações de companhias aéreas, redes hoteleiras aí pelo mundo, e eu gostaria de saber automaticamente quais são as avaliações positivas e negativas, isso que eu chamo de análise de sentimento. Bom, dentre os aplicativos que mais contribuem para inserir as pessoas em um mundo globalizado, com um expressivo ganho de desempenho em anos recentes, estão os tradutores de texto. Aqui também tem alguns exemplos que eu tomei a liberdade de destacar. E aquilo que eu falei, as pessoas às vezes não percebem que essas soluções envolvem técnicas de inteligência artificial e particularmente envolvem processamento de linguagem natural. Já mais consolidados temos os agregadores de notícias que já vêm há muitos anos atrás e foram ganhando mais visibilidade e competência no cumprimento de suas funções. Então, são esses agentes virtuais que visitam muitos sites com frequência para capturar conteúdo relevante, de acordo com o perfil do usuário. Restrito a fins acadêmicos, eu gostaria de destacar aqui o Google Scholar Alerts, que de tempos em tempos varre toda a internet e fornece um relatório para o usuário, de acordo com as áreas de interesse definidas por esse usuário, fornece relatórios e tudo de novo que saiu na área de interesse dele. Por enquanto, esses serviços são gratuitos. Mais uma vez, pode causar um pouco de ansiedade você tomar ciência da quantidade de conteúdo que é gerado em suas áreas de interesse, mas, na pior das hipóteses, você pode ignorar os alertas que o Google te fornece, em lugar de tentar processar tudo, tá? Mas, de fato, são soluções que nos ajudam e criam a oportunidade de a gente estar sempre em dia com as áreas de nosso interesse, né? Bom, vamos, como praticamente boa parte da audiência dessa videoaula não trabalha em seu dia a dia com processamento de linguagem natural, né? Vamos continuar a nos familiarizar um pouco mais com esse conceito aí, tá? Definindo de forma um pouco mais elaborada e apresentando mais alguns itens que estão envolvidos, né? Então, o processamento de linguagem natural é, atualmente, a forma mais visível de inteligência artificial, como já comentei, tornando a IA não só mais acessível à sociedade, né? como mais tolerável. Lembrando vocês, nós já discutimos isso em algumas aulas anteriores, né? Que nem todas as pessoas convivem bem com o advento dessas técnicas de inteligência artificial, né? Alguns têm medo da área, né? Alguns entendem que a IA é uma, assim, concorre, inclusive, pela vaga de emprego da pessoa, né? Põe em risco o emprego da pessoa pelo nível de automação associado, né? Então, há uma série de impressões negativas que a sociedade acaba desenvolvendo quando ouve falar dessa evolução da área de inteligência artificial, né? Então, temos que entender que, e boa parte dessas impressões negativas não se sustentam, né? E quando a pessoa, de fato, convive com uma solução de inteligência artificial que ajuda a melhorar a sua qualidade de vida, né? Isso pode favorecer uma mudança de impressão a respeito da área, né? Aqueles que são mais céticos podem deixar de ser, pelo menos, um pouco, né? Em termos de taxonomia, o processamento de linguagem natural se divide em três áreas, né? O que a gente chama de natural language understanding, voltado para a captura do significado das palavras e de sua estrutura semântica, incluindo a noção de contexto e permitindo identificar ironia na fala ou no texto, né? Sentimento e expressões coloquiais, que seriam as famosas gírias, né? Então, não é fácil, é bastante complexo, mas é necessário que as máquinas busquem um entendimento da linguagem natural, ok? Também temos a natural language generation, né? Voltado para a geração de texto e fala por parte da máquina, sendo um módulo essencial em muitas aplicações. Por exemplo, obviamente, os assistentes de voz, né? Tem que sintetizar fala, só para dar um exemplo bem prático, né? Como terceiro item aqui, sub-ramo, temos natural language interaction, voltado para a comunicação via linguagem natural entre humanos e máquinas. Mais uma vez, aqui, o assistente de voz, né? Geralmente, então, vai envolver os outros dois itens. É necessário que a máquina entenda a fonte da linguagem e gere linguagem também nessa interação, ok? As primeiras máquinas dotadas dessa habilidade, né? Com maior ou menor grau de realismo, foram chamadas de chatbots, ou seja, robôs conversadores, né? Vamos traduzir assim, ok? Bom, os produtos de processamento de linguagem natural disponível no mercado podem ser descritos considerando outros sub-ramos, né? Mas, geralmente, as empresas fazem isso, né? Para evidenciar funcionalidades específicas de suas ferramentas, né? Mas, no fundo, se você for olhar em detalhes, né? Elas estão, aquelas funcionalidades estão diretamente vinculadas a esses três sub-ramos aqui, né? E o terceiro sub-ramo depende diretamente desses dois primeiros, ok? Bom, segue o exemplo de um sistema chamado question and answer, muito comum e assistente de voz, né? Então, o fluxograma é mais ou menos assim. Então, a fala do usuário, o seu reconhecimento pela máquina, o entendimento da linguagem e uma tentativa de responder aquela pergunta feita pelo usuário, tá? De novo, envolvendo agora a geração da linguagem natural e a fala sintetizada pela máquina, tá? É claro que esse mapeamento aqui da questão para a resposta, né? Envolve o que a gente chama de uma ontologia que, em processamento de linguagem natural, é um conhecimento de domínio, né? Aqui, nesse bloco aqui, a informação está toda estruturada, por exemplo, numa taxonomia, com a presença de relações e regras entre as entidades aqui existentes, tá? Bom, vamos fazer uma definição mais elaborada de processamento de linguagem natural. Ela descreve um ramo da inteligência artificial que automatiza a compreensão e a síntese de linguagem para que os computadores e os seres humanos possam se comunicar sem intermediários. Para interagir com humanos, os computadores devem adotar e compreender sintaxe, semântica, morfologia e pragmática, tá? Normalmente a gente fala de semântica, né? Mas, na verdade, são quatro frentes, quatro habilidades necessárias para viabilizar o processamento de linguagem natural. A morfologia está associada, por exemplo, com tempos verbais, gênero, dos adjetivos que eu vou usar, né? Para substantivos femininos e masculinos, né? E número também, né? Plural, singular, né? E pragmática é um pouco mais sutil para quem não é da área, vou dar apenas um exemplo aqui, né? Então, eu posso, se eu estivesse dando uma aula presencial, numa sala, né? Eu posso dizer para a turma assim, pessoal, eu estou tendo que falar cada vez mais alto, né? Com essa minha fala, o que eu estou querendo dizer nas entrelinhas, né? Que está tendo muito ruído, muita conversação entre os alunos. E de efeito prático dessa minha fala, eu posso conseguir um maior silêncio dentro da sala de aula, né? Permitindo que eu fale mais baixo. Então, eu usei uma fala indireta para conseguir um efeito prático desejado, ok? E é, tem que ler das entrelinhas e não é elementar que as máquinas consigam fazer isso com naturalidade, vamos dizer assim, tá? Essa definição foi tomada dessa fonte aqui. Bom, como eu mencionei, né? O processo de ligado natural envolve tarefas bastante complexas, impondo muitos desafios para serem adequadamente assimilados por uma máquina. Faz muitas décadas que a humanidade vem tentando implementar soluções para atender tanto o entendimento e a geração de linguagem natural por parte de máquinas, ok? E além dos desafios serem bastante complexos, né? A gente tem que lembrar que o processo de ligado natural envolve técnicas multidisciplinares, fundamentadas em conceitos de linguística, ciência da computação, matemática, estatística, inteligência artificial, dentre outras áreas, como também, por exemplo, ciência cognitiva, psicologia, comportamental e assim por diante. Bom, a capacidade de comunicação requer que a intenção do falante seja compatível com a capacidade de percepção e compreensão do ouvinte, ambas vinculadas ao contexto em que a linguagem está sendo empregada, ok? Aspectos como ambiguidade e finitude da linguagem criam enormes obstáculos para que a intenção do falante seja efetivamente capturada pelo ouvinte, né? Já alerto aqui que, por um lado, é um obstáculo, mas por outro também é a graça da linguagem natural, né? A sua ambiguidade e a sua finitude, né? De modo que as pessoas que se destacam como oradores ou como produtores de texto de grande impacto, né? Acabam sendo bastante criativas para explorar essa ambiguidade, essa finitude da linguagem, tá? Outro aspecto importante aqui que eu gostaria de destacar é, às vezes, o abismo que existe entre a intenção do falante e a percepção ou a compreensão do ouvinte, né? Então, nós temos que ter ciência. Eu mesmo estou gerando essa videoaula com uma certa intenção de transmissão de conhecimento, né? Mas eu estou certo que cada pessoa que for assistir a videoaula vai compreender o seu conteúdo de uma forma diferente, né? Às vezes, de uma forma que eu não desejo e nem espero que ocorra, né? Mas eu não tenho controle sobre isso, né? Existem até estudiosos que colocam que todo ser humano é uma ilha isolada justamente por esse abismo existente entre a intenção do que eu quero comunicar e a limitação do canal de comunicação existente, tá? Eu não iria para nenhum dos dois extremos, ou seja, nem estamos totalmente isolados dos outros seres, né? E nem a nossa comunicação é perfeita, de modo que o que eu intenciono é exatamente o que é compreendido pelo interlocutor, tá? Estamos ali no meio do caminho e há pessoas mais hábeis, com uma grande capacidade de retórica, né? Por exemplo, e há pessoas menos hábeis, né? Aqui nós queremos que as máquinas desenvolvam essas habilidades e as habilidades estão aqui, né? Ouvir, falar, ler e escrever, é isso que está por trás de processamento de linguagem natural. Eu quero que as máquinas aprendam a ouvir, a falar, a ler e a escrever, né? De modo consistente e com conteúdo coerente. Para o desenvolvimento da inteligência artificial, é fundamental que as máquinas tenham capacidade de aprendizado e de comunicação, a fim de permitir o aprendizado por experiência e interação, assim como acontece com os seres humanos. Então, eu quero que as máquinas adquiram mais conhecimento ao interagir com o ser humano ou com outras máquinas utilizando, por exemplo, linguagem natural, né? As redes neurais artificiais, com destaque para aquelas com arquiteturas profundas, possibilitam isso através de múltiplos níveis de representação ao realizar a composição de camadas que aumentam o grau de administração a cada nível. Isso acho que já ficou bem claro a partir dos tópicos já cobertos no curso, tá? Permitindo o aprendizado de funções mais complexas. Então, se aqui eu tenho um cenário bastante desafiador, né? As redes profundas, com toda a sua capacidade de aprendizado, né? Se mostram como candidatos importantes para implementar soluções de processamento de linguagem natural. Bom, o domínio da linguagem humana pelas máquinas possibilita o acesso a uma parte significativa do conhecimento humano, pois esse está codificado em linguagem natural. Então, veja a quantidade de fronteiras que são derrubadas a partir do momento que a máquina consegue aprender a partir... ouvindo, aprender lendo textos em linguagem natural do ser humano, tá? É um salto de qualidade, assim, muito grande dentro da inteligência artificial, né? Além disso, temos que lembrar que, de formas variadas, máquinas podem compartilhar seus cérebros. Então, basta um, uma máquina, né? Um robô, né? Aprender todo o conhecimento da humanidade, vasculhando toda a internet, por exemplo. E a partir daí, ele pode compartilhar esse aprendizado, esse conhecimento adquirido, devidamente representado, estruturado no seu cérebro artificial, né? Ele pode compartilhar isso com as demais máquinas, né? Algo que o ser humano não consegue fazer, eu não consigo ler a mente de outras pessoas, né? Eu posso entrevistar o especialista para tirar a informação dele, mas aí entra esse gap, esse abismo que eu já coloquei entre a intenção da minha pergunta e a compreensão do especialista na hora que ele vai tentar me responder, tá? Mas também aí que está a graça de ser um ser humano, né? Eu entendo que se conseguíssemos ler a mente de todas as pessoas ou das pessoas que eu desejasse, né? A vida ia perder parte do seu encanto, né? Não cabe aqui a gente estender mais esse assunto, mas é pertinente destacá-lo nesse momento. Bom, se as máquinas vão aprender a partir de textos ou falas ou alguma outra mídia, né? Então é interessante discutir sobre como preparar as bases de dados, né? Isso a gente chama de corpos, né? Então, o maior linguista de corpos em língua inglesa de todos os tempos, John Sinclair, definia o corpos como uma coleção de textos de uma linguagem, em forma eletrônica, selecionada de acordo com critérios externos e capaz de representar tão bem quanto possível uma língua ou uma variedade linguística, de modo a servir como uma fonte de dados para pesquisas linguísticas. John Sinclair foi o editor-chefe do projeto que conduziu o dicionário Co-Built, o primeiro a ser compilado a partir de um corpos digital, que hoje conta com 4,5 bilhões de palavras, né? Eu posso dar o meu testemunho pessoal, né? Há décadas atrás eu encontrei esse dicionário e comprei diretamente, dicionário inglês-inglês, tá? Ele é muito diferenciado. Hoje, não, hoje já temos muitas outras iniciativas similares e os dicionários, particularmente, acabaram se inspirando nesse projeto aí, tá? Mas eu, por exemplo, só para dar um... Vou apresentar um caso de estudo aqui para vocês, né? Até antes desse projeto do Co-Built aí, dicionários definiam, por exemplo, a palavra amor, apresentando sinônimos para ela. Então, amor é afeto, né? É querer bem, ok? Já o Co-Built, ele definia amor mais ou menos da seguinte forma, né? Uma pessoa que ama é aquela que abre mão do seu tempo e dos seus interesses para... Em prol, né? Do interesse do ser amado. Então, é uma definição mais prática, que está presente dentro do corpo, né? E que, de fato, explica de uma forma muito mais rica o conceito de amor, né? Bom, embora a maioria dos corpóreos disponíveis contenham apenas texto, tem havido um número crescente de iniciativas aí voltadas para incorporar também fala, sinais, postura corporal e gestos, né? Os quais são selecionados de forma criteriosa a partir de fontes autênticas da linguagem e associados a metadados. Então, são iniciativas importantes. É muito trabalhoso isso daqui. Não há ainda uma demanda tão grande para essa multimodalidade de conteúdo, tá? Mas veja, aqui fala de postura corporal e gestos, tá? Eu entendo, eu tenho como certo, né? Que essa minha videoaula seria bem mais pobre se tivesse apenas com a minha voz e não com a minha imagem, tá? E, ou seja, todos os meus gestos e a minha postura que vocês podem acompanhar aí no vídeo, né? Participam, comunicam aspectos importantes da videoaula, né? Eu entendo assim e por isso que eu não abro mão desse recurso, ok? Portanto, Corpus não se refere a uma coleção aleatória de amostras, né? Ele contempla, isto sim, aspectos como representatividade e eliminação de vieses derivados da estratégia de coleta. Alguns exemplos em língua inglesa de corporas famosos estão aqui nesse link, né? E para mais detalhes sobre o conteúdo dessa sessão, se refira, por favor, a esse PDF aqui, ok? Então, tendo agora mais ou menos claro o que significa processamento de linguagem natural, e sabendo que eu posso implementar soluções de processamento de linguagem natural usando máquinas de aprendizado, né? E agora vendo que eu posso criar, né? Uma base de dados a partir da qual essas máquinas podem aprender, né? Então, vamos mostrar como... Vamos mostrar aqui que resolver soluções de processamento de linguagem natural é, de novo, sintetizar mapeamentos de entrada e saída. Mas, nesse momento, nós vamos dar uma enriquecida nesse conceito de mapeamento de entrada e saída, né? É algo que eu adiei até esse momento. Vamos lá. É chegada a hora, então, de enriquecer um pouco mais. Até esse momento, nesse curso, eu sempre falei desse tipo de mapeamento de entrada e saída, de vetor para vetor, tá? Tudo que a gente viu até agora se resolve a partir desse tipo de mapeamento aqui. No entanto, nós também temos a possibilidade de realizar um mapeamento de vetor para uma sequência de vetores. Então, vetor para sequência. De sequência para vetor e de sequência para sequência. Aqui, primeiro, eu termino de apresentar a sequência de entrada para começar a gerar a sequência de saída e aqui eu faço tudo em paralelo, ok? Professor, me dá um exemplo aqui. Nós já vimos no curso vários exemplos, professor, daqui, tá? Mas me dá exemplos desses outros três casos aqui, por favor, tá? Aqui tem quatro, mas esses dois últimos são sequência para sequência. Pois não. Então, vamos lá. Aqui eu posso... Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse tópico. Eu posso receber na entrada uma imagem e posso desejar na saída uma frase que descreva o conteúdo da imagem, tá? Isso chama-se Katzen Generation, tá? E é realmente bastante surpreendente que eu consiga fazer isso, mas nós vamos ver justamente quais são as técnicas que permitem chegar a isso, tá? Aqui eu poderia fazer o contrário, né? A partir de uma frase e a partir desse conteúdo gerar uma imagem que corresponda a essa frase, tá? Aqui era como funcionava o tradutor do Google, um tempo atrás, então chegava uma frase de entrada e era produzida uma frase de saída, ok? E assim é como funciona mais ou menos hoje o tradutor do Google, ok? Então vamos lá, vamos adiante. A partir do momento que processamento de linguagem natural vai estar associado a um desses mapeamentos aqui, a gente vai aprender, particularmente, a sintetizar esse tipo de mapeamento. O grande salto conceitual que está por trás desse mapeamento de sequência para sequência aqui é que o tamanho das sequências de entrada e saída não precisa ser os mesmos, tá? E, por exemplo, no caso de tradução, a frase de entrada pode ter qualquer tamanho e a frase traduzida na saída não necessariamente tem o mesmo tamanho da frase de entrada, né? Então isso é muito sofisticado, ou seja, são máquinas que recebem entradas e produzem saídas e tamanhos variáveis, né? Como implementar isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então agora chegou a hora de falar de codificação, né? De como representar a informação e internamente dentro, por exemplo, de uma máquina de tradução, que é o principal exemplo que nós vamos tomar aqui, né? Então, vamos falar aqui de codificação tensa para o tratamento de linguagem natural, mas a codificação que o ser humano usualmente realiza para representar as palavras de uma linguagem é um vetor chamado one-hot, né? Onde, se a linguagem tem, por exemplo, 2.500 verbetes, né? Para cada palavra, para cada verbete da linguagem, ele vai ser representado por um vetor que tem o valor 1 naquela posição do verbete e zero em todas as outras posições, né? Então, uma representação extremamente esparsa, né? Mas que tem, pelo menos, um aspecto positivo que nós vamos falar aqui. O aspecto negativo é essa esparsidade toda e também o fato de que a representação não consegue capturar os aspectos de sintaxe, semântica, morfologia e pragmática também, né? Que são aqueles quatro aspectos que eu mencionei que são necessários, que a máquina capture, né? Então, eu tenho que entender que todas as palavras da língua, se ela tiver 2.500 palavras ou verbetes, né? Todos eles vão ser representados de modo equidistante, né? A distância para a par entre todos os pares e verbetes é 2, né? Eles diferem em 2 bits, né? Ok? Então, a representação não é capaz de carregar as informações necessárias para o entendimento da linguagem, ok? Se, por um lado, isso pode ser um aspecto negativo, né? Uma representação pobre em conteúdo semântico, sintático, morfológico e pragmático, tá? Mas, por outro lado, tem um aspecto positivo, que, como eu sei que o neurocomputador vai conseguir matear essas palavras para um espaço semântico, que eu vou chamar espaço de codificação densa, né? Então, é bom que eu não imponha viés nenhum, né? Ou seja, as palavras sendo equidistantes, eu tenho a liberdade de mudar a equidistância entre elas, aproximando palavras, por exemplo, que são sinônimos, e afastando palavras que não têm nada a ver, ok? E é isso mesmo que vai acontecer. Ou seja, a codificação one-hot, ela é muito criticada, mas ninguém apresenta esse lado positivo dela, que é a ausência de viés, tá? Eu exemplifico aqui que usar a codificação one-hot é equivalente a definir os pesos numa MLP em torno de zero e valores bem pequenos, né? Porque assim eu não estou criando nenhuma contorsão no mapeamento inicial e deixo o aprendizado realizar essa contorsão de acordo com a conveniência, ok? É isso que eu estou colocando aqui. Então, a codificação one-hot tem a sua vantagem, sim, e por isso que todo mundo a utiliza como ponto de partida para essas máquinas de processamento de linguagem natural. Bom, a espacidade da representação one-hot pode então ser eliminada ao fazer uma redução de dimensão, ao projetar esse espaço tenso, né? E a dimensão desse espaço vai ser apropriada criada de acordo com a conveniência da aplicação. E as soluções de estado da arte que usam a linguagem natural tendem a operar com espaço denso de representação, né? Que o mapeamento para ele vai ter que ser aprendido. E se eu não realizar o mapeamento adequado, não vou conseguir bom desempenho na saída desse mapeador, tá? E esse espaço denso também é chamado de word embed ou codificação densa, certo? Então, nesse espaço de codificação densa, palavras semanticamente similares tendem a ser mapeadas próximas entre si. É o exemplo que eu já dei, mas não é só isso, não, tá? A translação desse espaço de codificação também codifica informação, tá? Por exemplo, o deslocamento do espaço de codificação densa para se ir do vetor king ao vetor man, por exemplo, tende a ser bem semelhante ao deslocamento para ir de queen a woman. Alguns resultados de codificação permitiram até usar a composição para produzir novos significados. Por exemplo, a gente vai ver outro exemplo logo magra, vamos lá. A soma do vetor germany e do vetor kapital produzem um resultado semelhante à representação de Berlin, ok? Ou seja, eu uso operações algébricas nesse espaço para realizar operações semânticas ou sintáticas, ou morfológicas, ou pragmáticas, ok? As ideias pioneiras para gerar a word embedding baseiam-se na hipótese distribucional do linguista inglês J.R. Fierce, que afirmava que itens com distribuições similares tendem a ter significados semelhantes. Isso é resumido na sua famosa frase, você conhecerá uma palavra pela sua companhia, né? Então, isso agora é explorado no contexto de aprendizado de máquina, usando redes neurais profundas. Mas, mais uma vez, né, não é o usuário que vai definir quem vai ser a companhia de quem, né? A rede vai ter que automaticamente aprender isso a partir do corpus. Os métodos distribucionais cumprimem as informações de concorrência de palavras em um dado contexto para obter uma representação. Um dos métodos mais relevantes é o latent semantic analysis que aplica a decomposição em valores singulares em uma matriz contente da contagem de palavras por documento. Então, tem muita álgebra linear que foi usada nos anos 90 aqui para gerar esse espaço tenso para conseguir mapear as palavras com uma certa coerência, ok? Evidentemente que com o advento do processamento de linguagem natural usando redes neurais profundas, né? Essas soluções mais tradicionais e mais vinculadas a mapeamentos lineares, né? não conseguiram se manter competitivas, né? Perderam espaço, portanto. Bom, modelos neurais começaram a se mostrar bastante capazes e um dos trabalhos pioneiros era do grupo do Bendio aqui, né? Ele foi o primeiro, né? A gerar esse word embedding e a proposta desse trabalho motivou arquiteturas posteriores, né? Que superarem desempenho e técnicas baseadas em latent semantic analysis, ok? Já deve ter ficado claro, portanto que o processamento de linguagem natural vai requerer um codificador que vai mapear da codificação Watt-Watt para esse espaço tenso, ok? Esse codificador pode ser bastante sofisticado o que justifica a adoção de Deep Learning em processamento de linguagem natural mas, dependendo da aplicação eu posso até recorrer a um codificador linear que é um mapeamento linear portanto, matricial um operador matricial, né? Uma dimensão elevada por espaço de codificação densa torna mapeamentos lineares suficientemente poderosos em algumas aplicações permitindo realizar operações semânticas na linguagem com operadores aritmétricos no espaço de codificação densa então já vimos um exemplo ali atrás aqui eu estou mostrando graficamente agora o espaço de codificação densa pode ter uma dimensão elevada mas eu posso projetar aqui para o espaço 2D então você pode ver o seguinte, né? Olha lá King menos Man mais Woman gera Queen caso esses elementos estejam posicionados onde estamos vendo aqui ok? Então é bastante interessante esse conceito de Word Embedding no sentido de que automaticamente pelo posicionamento espacial das palavras na linguagem dos verbetes daquela linguagem eu capturo todo o conteúdo sintático semântico morfológico e pragmático da linguagem ok? falando um pouquinho de dimensão do espaço semântico a gente está vendo aqui um exemplo onde eu tenho por exemplo em cada dimensão 10 posições ordenadas com uma dimensão só eu tenho 10 posições com duas dimensões já vai para 100 e com três dimensões já vai para mil possibilidades de alocação das palavras nesse espaço tenso e não só eu tenho uma progressão geométrica de número de possibilidades de alocação como a vizinhança as noções de vizinhança de proximidade de distância no espaço tenso conforme o aumento do número de dimensões também aumenta se torna bem mais interessante eu tenho muito mais capacidade de colocar palavras próximas do que em dimensões menores então tudo me favorece e com o aprendizado via gradiente descendente eu deixo a máquina descobrir como organizar adequadamente os verbetes da linguagem quando ela aprende a desempenhar alguma tarefa linguística não precisa ser todas eu posso ter simplesmente a tarefa de prever a próxima palavra então uma máquina que se torna competente em prever a próxima palavra uma frase ela tem que construir um mapeamento uma codificação para o espaço tenso competente enquanto que com a codificação da One Vault onde todo mundo é equidistante tinha perdido a noção de distância não precisava mais usar esse conceito agora não no espaço tenso relações de ordem e também as noções de similaridade de vizinhança começam voltam a fazer sentido mas ainda com o aumento no número de coordenadas as possibilidades de múltiplos objetos nesse espaço estabelecerem relações de vizinhança aumentam exponencialmente que eu também já falei então vamos ver a primeira iniciativa bem sucedida de um grupo do Google em 2013 para gerar esse espaço tenso e envolvia um aumento linear então o grupo aqui do Nicoloff mostrou uma solução bem escalável que utilizou bilhões de registros para treinar uma estrutura do tipo codificador decodificador sendo que o cargalo tem a dimensão de 50 a 300 unidades então o cargalo é o espaço de codificação tensa então veja que entre 50 e 300 dimensões eu já consegui esses efeitos de representação das informações pertinentes para que a tarefa fosse bem sucedida então vamos ver aqui de novo no espaço de codificação tensa havia essa propriedade algébrica que a gente já ilustrou duas vezes aqui no texto então essencialmente o Word2Bag é uma rede neural ILP com apenas uma camada intermediária e funciona de ativação e identidade para todos os neurônios a operação linguística de entrada e saída que a rede neural aprende pode ser variada exemplos são previsão de próxima palavra e de palavra central o sucesso na realização dessas tarefas linguísticas requer a concepção de um espaço de codificação densa que carrega a sintaxe semântica a orfologia pragmática da linguagem as figuras a seguir ilustram a operação quando aparecem múltiplos vetores de entrada como no modelo continuous bag of words ou múltiplos vetores de saída como no modelo skip-gram a matriz que aparece em multiplicidade é a mesma ela só está copiada múltiplas vezes ok então está aí o conceito parecido de um autoencoder onde aqui é o codificador aqui é o decodificador e só não é um autoencoder porque a entrada não é a saída desejada não é igual a entrada nós já vamos ver exemplos a seguir mas aqui que está o espaço de codificação densa então se essa estrutura consegue desempenhar uma competência uma tarefa de profissão de linguagem natural é porque ela gerou aqui uma codificação adequada aqui é uma outra visão da mesma estrutura anterior essas duas matrizes podem ser forçadas a serem uma transposta da outra ah professor já falou que quando tem duas camadas lineares é equivalente a ter uma camada só eu já vi isso no curso de fato o produto dessas duas matrizes pode ser agregado numa única matriz mas aqui entenda que é importante que haja essas duas matrizes e que haja esse código intermediário que é aqui que está a estrutura semântica sintática morfológica e pragmática da linguagem ok aqui então temos o conceito do continuous bag of words como falei essas matrizes são idênticas é a mesma estrutura aqui copiada então aqui eu tenho várias palavras na entrada e uma única palavra na saída a dimensão desse vetor é a dimensão dos números de verbetes da linguagem então pode ser aqui um vetor de quatro mil dimensões se a linguagem tiver quatro mil verbetes quatro mil quatro mil quatro mil e assim por dia e aqui quatro mil de novo tá essa é uma codificação com múltiplas palavras de entrada e uma única palavra de saída e aqui uma única palavra de entrada e múltiplas palavras de saída que é a arquitetura skip-ground ok pra que servem essas duas arquiteturas aqui tá um exemplo né a arquitetura cibol ela pode ser utilizada pra prever a palavra central no caso aqui seria um verbo dessa frase aqui né e aqui é uma tarefa oposta né que é partir do verbo e construir uma frase completa tendo esse verbo como ponto de partida ok então veja que a codificação aqui é one-hot mesmo né e a dimensão desses vetores é igual à dimensão dos verbetes da linguagem então estamos falando de dimensões bastante elevadas e veja que o corpus aqui é da ordem de bilhões né estamos falando do grupo do google aqui é um resultado após o treinamento de uma máquina dessa daí vocês estão vendo aqui relações semânticas bem claras né ilustradas aqui representadas geometricamente e aqui relações morfológicas tá vocês estão vendo que é impressionante como a máquina de fato captura aspectos bastante intuitivos presentes na linguagem e se ela não fizer essa captura do jeito que vocês estão vendo aqui é muito provável que o desempenho global dela na entrada saída não seja satisfatório né então ela teve que automaticamente gerar toda essa estrutura aqui né que a gente está vendo em duas dimensões aqui projetada né o espaço como eu já disse é de dimensão entre 50 e 300 né e você aqui fez uma projeção para duas dimensões só para tentar enxergar alguma coisa né então se não ocorrer esse tipo de cenário aqui a máquina não consegue cumprir a tarefa dela né qualquer que seja essa tarefa de processamento de barra natural agora nós vamos entrar na sessão mais importante dessa videoaula que são as máquinas tradutoras de frases dentre todas as aplicações de processamento de linguagem natural é talvez a mais convincente e é a que vai nos permitir nos envolver um pouco mais intensamente com os conceitos envolvidos então vamos lá o material daqui foi basicamente extraído desse blog que é de autoria desse show aqui que é o primeiro autor do paper que propôs a máquina tradutora do Google tá então o Google funcionou por um tempo com essa máquina aqui que nós vamos entender todos os detalhes do seu funcionamento tá o modelo a ser adotado é decodificador decodificador contendo dois módulos recorrentes ou seja vai ter dois blocos LSTM um ao final do codificador e outro na entrada do decodificador tá a entrada é uma frase numa linguagem então falando de máquinas tradutores de frase então essa máquina vai receber uma frase numa certa linguagem e a saída vai ser a tradução pra pra outra linguagem ok o elenco de pares e frases deve ser utilizado para criar o processo de treinamento desse modelo um elenco bastante é avantajado muitas amostras muitos exemplos para que essa máquina consiga capturar a informação fundamental presente naquela linguagem tá eu não vou ler esses textos daqui depois vocês podem voltar após eu explicar a arquitetura vocês podem voltar ou ir para o pdf das notas de aula e ler ok eu só vou destacar aqui que não será nada a ênfase das estratégias de treinamento do modelo na verdade vocês já viram todas elas é baseado no gradiente descendente mas sim a sua funcionalidade e a estrutura do modelo de aprendizado ok mas cabe comentar que codificador e decodificador serão treinados conjuntamente para maximizar a probabilidade da frase de saída que é chamada de sequência alvo condicionada da ocorrência da frase de entrada chamada de sequência fonte considerando todos os pares de frases então por favor leiam aqui né deixa eu ver se que que é ah sim o os autores aqui usaram de todos os possíveis blocos LST eles usaram o GRU que é o Gated Recurrent Unit tanto para o codificador como para o decodificador então vamos lá vamos entender passo a passo aqui de como era o tradutor de frases do Google não era mais assim mas foi tudo começou por aqui tá então chega uma frase por exemplo em inglês e a ideia é que ela seja traduzida para francês como se dá esse processo quais as etapas que eu compondo então eu tenho um codificador e um decodificador tá aqui é o bloco LSTM então cuidado aqui que aparecem várias bolinhas mas é uma única é um único bloco LSTM desdobrado no tempo mesma coisa para o decodificador aqui é um único bloco LSTM desdobrado no tempo ok então vamos lá cada palavra da frase de entrada numa certa língua é codificada no vetor LONBOT esse vetor LONBOT é mapeado no espaço de codificação densa e esse mapeamento é aprendido durante o treinamento e cada codificação tensa das palavras de entrada qual é a dimensão aqui depende da aplicação tem uma certa dimensão a dimensão aqui se sabe que é o número de verbetes da língua se o inglês tem 4.500 verbetes a dimensão aqui é 4.500 com 4.499 zeros e um único essa dimensão aqui pode ser 300 por exemplo espaço denso com uma dimensão bem menor que a entrada e aí o que acontece chega a primeira palavra aqui é convertida num espaço numa codificação tensa que é entrada para a rede recorrente a rede recorrente vai produzir o próximo estado dela a partir do estado atual e da entrada externa vem a segunda palavra sua codificação binária é convertida numa codificação densa que alimenta o mesmo bloco LSTM que agora está no novo estado então esse novo estado mais essa nova entrada externa é mapeado no próximo estado e assim por diante até eu terminar a frase vocês concordam comigo que com o conhecimento que vocês adquiriram de sistemas dinâmicos a partir do estudo que vocês fizeram dos tópicos anteriores do curso que abordaram redes recorrentes vocês concordam comigo que conforme a frase vai estimulando o codificador eu vou comandando a trajetória desse sistema dinâmico não linear aqui que é o bloco LSTM de modo que o estado final do bloco LSTM que é atingido aqui quando termina a frase sumariza todos os estímulos trazidos pela frase portanto esse estado condensa toda a informação relevante presente na frase de entrada e é somente esse estado final do bloco LSTM do codificador que vai alimentar o decodificador e o bloco LSTM do decodificador vai começar a trabalhar da seguinte forma ele tem um estado interno recebe o estado final do bloco LSTM do codificador e com isso ele gera um vetor de probabilidades de mesma dimensão do número de verbetes da linguagem alvo a partir do vetor de probabilidades eu faço uma amostragem e tem um anótico a primeira palavra aqui LA ok aí eu vou para o próximo instante então eu atualizo o vetor de estados volto a alimentar aqui o o último estado do codificador é a mesma informação que chegou aqui mas tem uma informação nova que é é a palavra que eu acabei de amostrar ok então com base na palavra recém amostrada no novo estado do bloco LSTM e na informação sintetizada da frase de entrada ok eu atualizo o estado desse bloco LSTM dessa rede recorrente e de novo pegando a próxima amostrada eu atualizo e gero um novo vetor de probabilidade e amostro pegando a nova amostrada um novo estado e de novo o estado final do codificador eu gero uma nova um novo vetor de probabilidade e amostro e com isso eu vou construindo a frase ao final eu tenho o end of sentence e o término da simulação ou da tradução da frase ok então deu pra entender como funciona o codificador o decodificador dois blocos LSTM codificação on-vote aqui codificação on-vote aqui espaço denso aqui espaço denso aqui só aqui aqui com função softmax somando em um isso aqui são probabilidades que somam em um ok então tudo isso tem que ser treinado conjuntamente para que o codificador e o decodificador façam o que precisa ser feito e o interessante é que aqui eu eu vou ter toda a informação semântica sintática morfológica pragmática da linguagem de entrada a ser explorada pelo decodificador para fazer a tradução então toda frase possível na linguagem de entrada tem que ser mapeada nesse espaço tenso e desses pontos do espaço tenso o decodificador tem que ser capaz de gerar a tradução na saída é muito elegante essa estrutura e surpreendente que eu consiga treinar e que ela consiga fazer de forma competente traduções né agora que vocês estão mais familiarizados com esse conceito né eu acho que duas coisas duas impressões devem como já disse eu não tenho controle sobre a compreensão de vocês e o efeito que a minha virtual causa não tenho nenhuma ilusão em relação a isso tá mas eu imagino que vocês predominantemente tem duas sensações aqui né a primeira delas é essa que eu coloquei né o quão elaborado o quão bonita é essa formulação além de ser extremamente criativa né e a segunda sensação é de déjà vu né ou seja tudo que essa máquina precisa para operar para ser treinada né já foi visto no curso né os blocos LSTM os mapeadores a função softmax né ou essa ideia de codificador de codificador né então que bom né que bom que não há nenhum conceito novo o que há é um uso bastante criativo e inovador de conceitos já conhecidos ok aqui é apresentado formalmente através de equações matemáticas exatamente essa descrição que eu fiz então por favor eu convido vocês agora para que vocês acompanharem minha descrição aqui voltar e ler com calma esses três slides aqui e também vou passar razoavelmente rápido por esses daqui depois vocês leiam com mais calma então esse primeiro bloco LSTM né vai atualizar seu estado como uma função do estado anterior e do estímulo externo que é o código denso resultante de cada palavra que compõe a frase de entrada já o estado do bloco LSTM do decodificador é uma função do seu estado anterior da última palavra mostrada na saída e no estado final do bloco LSTM do codificador ok e aí eu pego esse estado da rede e passo para a função softmax para poder interpretar cada elemento ali daquele vetor como uma probabilidade e aí eu mostro isso ok as probabilidades de cada palavra da linguagem então vão depender de todas as palavras da frase de entrada e das palavras já escolhidas já mostradas para a frase de saída ok então é condicionado ao que apareceu na entrada e condicionado ao que eu já construí na tradução na frase de saída ok eu vou definir a probabilidade de todos os verbetes da língua alvo ok deu para acompanhar aqui e ao treinar essa minha estrutura eu vou estar maximizando esse produto de probabilidades eu quero que a frase traduzida na saída maximize esse produto de probabilidades aqui aplicando o logaritmo o produto vira uma soma e como já colocamos a dimensão o número de palavras da frase de entrada e o número de palavras da frase de saída que é o T aqui varia a cada amostra ok bom uma vez treinada então essa máquina de tradução que nós vamos chamar agora de máquina de tradução estatística justamente porque ela fornece probabilidade das palavras da língua alvo então ela recebe esse nome máquina de tradução estatística então uma vez treinada a máquina de tradução estatística eu posso olhar para o codificador e ver o que ele está fazendo ali no espaço de codificação densa então da mesma forma que foi publicado o caso do Lord Jubeck o codificador da máquina tradutora de frase tem um papel semântico bem estabelecido a figura a cegueira apresenta projeções dois dedos do vetor de saída do codificador para algumas frases presentes na entrada após o treinamento então vamos olhar isso aqui I was given a card by her in the garden e outra frase in the garden she gave me a card ok nós sabemos que são frases semanticamente parecidas mas veja o codificador mapeou essas duas frases bem próximas veja as frases tem versão de adverbios tem número de palavras diferentes no entanto as duas frases foram mapeadas próximas indicando que elas tem significado semelhante ok então é assim que a gente após o treinamento que a gente pode entender o porquê que essas máquinas funcionam tão bem capturar uma linguagem ok certamente não é assim que o nosso cérebro faz mas essa é a forma que as máquinas que aprendem que os neurocomputadores encontram para implementar o processamento de linguagem natural além de questões semânticas outros aspectos linguísticos também podem ser contemplados nesse vetor de sumarização aqui em virtude do tratamento sequencial das frases e o seu mapeamento no mesmo espaço de codificação densa é possível comparar frases de tamanho e estrutura distintas trata-se de um resultado muito expressivo é o que eu falei as frases podem ter tamanhos distintos pode começar com o verbo com o objeto pode ter várias estruturas vários aspectos que produzem diversidade ali sem mudar o sentido e essas máquinas ainda assim vão conseguir após o aprendizado bem sucedido fazer um mapeamento adequado é bastante impressionante e não há como não se convencer de que a máquina assimilou aspectos importantes para fazer uma tradução que de fato ela entendeu mesmo o que está presente na frase de entrada se ela não tivesse entendido ela não conseguiria fazer a tradução adequadamente é evidente que contando com o aprendizado a partir de dados com a flexibilidade de arquiteturas profundas a partir do momento que você começa a inserir rede neural nesse contexto de processamento de linguagem natural ela vai tomando conta foi isso que aconteceu então a sequência aqui não está em uma ordem razoável então em 2006 foi a primeira vez que se aplicou redes neurais para auxiliar essas máquinas de tradução estatística e simplesmente elas foram introduzidas após a operação da máquina para inserir algum tipo de não linearidade que levava ao ganho de desempenho na geração das sentenças álcool depois em 2014 já se integrou a rede neural como parte da máquina de tradução estatística e hoje já toda tarefa é executada por uma rede neural sozinha então a rede neural passou a cuidar sozinha de toda a máquina de tradução e isso a gente percebe quando não é possível competir com ela ou seja quanto mais eu cobro dela mais ela responde e aí todos os outros módulos que porventura estivessem presentes e que não eram implementados numa máquina de aprendizado foram sendo eliminados com ganho de desempenho eu não cheguei a mencionar talvez vocês possam ter pensado o seguinte professor na hora que eu vou mostrar esse vetor de probabilidades eu simplesmente pego a palavra com a maior probabilidade da forma como eu expliquei sim mas nós podemos fazer uma busca um pouquinho mas já que é uma sequência de amostragens eu posso fazer tomar as top 3 por exemplo as 3 probabilidades maiores e montando frases em feixe que a gente fala hoje a gente fala de bin search é uma busca em feixe de modo que mesmo algumas decisões das primeiras palavras não tem uma alta probabilidade mas conforme eu vou construindo a frase inteira ela começa a fazer mais sentido eu acabo com essa busca que não é exaustiva eu acabo conseguindo produzir uma frase com uma probabilidade mais elevada é isso que eu estou mostrando aqui em lugar de fazer uma amostragem única e sempre pegando a maior probabilidade a cada amostragem eu posso produzir essa busca em feixe a amostragem greedy que a gente vai ver no próximo slide ela acabaria seguindo esse caminho aqui e ficaria com uma probabilidade de ponto 4 certamente não é uma proposta boa já com a busca em feixe eu conseguiria chegar a essa estrutura aqui com probabilidade de 0,9 essa probabilidade não é alta aqui tanto que perderia para esse 0,5 mas ela cresce conforme a frase começa a fazer mais sentido certo então uma vez treinada a máquina de tradução estatística você pode ainda explorá-la para conseguir ainda mais ganhos na geração da frase traduzida ok como eu falei se fosse uma busca em grid eu acabaria no mínimo local bom se eu tenho se eu tenho como treinar essas estruturas então seria interessante eu trabalhar com algum índice que meça a qualidade da tradução realizada existe esse índice é chamado de BLUE Bilingual Evaluation Understood e ele avalia a qualidade da tradução varia no intervalo 0,1 e é tão maior quanto mais próximo estiver a tradução feita pela máquina em relação àquela que seria realizada por um especialista humano cabe um porém aqui de que mesmo que a gente tome especialistas humanos dois especialistas humanos não fazem a mesma tradução e portanto esse índice também ou seja traduções feitas por um novo especialista que não participou da construção do índice pode não ter nota 1 no índice ele pode ser um excelente tradutor mas ele pode recorrer a frases traduzidas válidas mas que não estão contempladas pelo índice BLUE tá mas de qualquer modo existe esse índice e ele pode ser utilizado o que a gente sabe é que ao utilizar esse índice para essa máquina aí que foi estado da arte há uns anos atrás né ele era um índice muito bom para frases de tamanho médio e começava a perder competência para frases muito curtas e frases muito extensas ok e a questão das frases muito curtas foi bem resolvido por esse tal de BIM SEARCH e agora nós vamos ver algumas técnicas para lidar com frases mais longas né elaborando enriquecendo um pouco mais essa estrutura codificador decodificador então chegamos aqui aos chamados modelos de aprendizado com mecanismo de atenção acho que já deu para perceber né então se eu tenho uma frase muito longa eu não tenho muita capacidade de guardar tudo que a frase contém teoricamente sim mas na prática essa memória começa a perder desempenho né então se eu puder focar prender minha atenção em certas partes que constitui essa longa frase né a performance pode se manter e é justamente isso que foi mostrado nesse paper bastante impactante aqui de 2015 tá ele mostrou que com a técnica de mecanismo de atenção a performance medida pelo índice planta não cai mais por mais longa que seja a frase tá deixa eu voltar aí na arquitetura né que já está um pouquinho lá atrás mas vamos lá né o que a gente sabe é teoricamente sim mesmo que a frase aqui seja muito longa né esse vetor de estados aqui resultante deve sumarizar tudo que a frase contém tá mas é claro que quanto mais longa a frase mais rica de detalhes e de conteúdo ela tenha né mais difícil é mais desafiador é eu aprender é um mapeamento consistente né por outro lado se eu puder focar trechos usou até palavras específicas da frase para guiar o processo de codificação eu posso ter ganhos né e mais uma vez quem define onde a máquina tem que prestar atenção não é você usuário é durante o aprendizado né para que ela tenha alta performance todo né ela vai ter que aprender os coeficientes que indicam o que que é mais relevante na longa frase da entrada tá é claro que o mecanismo de atenção vai se aplicar a frases curtas médias e longas mas ele foi motivado pelo problema de desempenho com frases muito longas ok é então aquele modelo que a gente acabou de ver aí foi o primeiro a se beneficiar dos mecanismos de atenção que tem se se espalhado aí por outras frentes de aplicação em virtude do do seu potencial de ganho de desempenho por exemplo imagens né quando eu consigo prestar atenção em certos conteúdos de uma imagem talvez a classificação fique bem mais facilitada certo inclusive uma um dos papers mais importantes de mecanismo de atenção trabalha com a base em list né de modo que eu foco a atenção apenas em certos aspectos por exemplo do número 3 e não em toda a imagem né então para poder classificar com mais competência o número 3 eu tenho que olhar certos 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 certas regiões da imagem ali ok bom eu não vou não vou ler aqui de novo acho que melhor mostrar a figura no fundo já expliquei o que vai acontecer e aqui tem uma sequência de passos depois vocês leiam um pouco mais de tempo tá não quero estender demais essa videoaula que já está chegando numa hora e 20 vamos lá eu não estou aproveitando na versão que nós temos até agora do tradutor de frases eu não estou aproveitando essa sequência de estados internos da rede recorrente da LSTM ali do codificador eu só aproveito o último estado tá então se eu puder aproveitar esses estados ponderando adequadamente né usando a função softmax para que essas ponderações somem em 1 e excursione entre 0 e 1 eu vou conseguir definindo pesos maiores para certas palavras eu vou conseguir fazer com que o decodificador preste atenção foque sua atenção em um subconjunto de palavras aqui evidente que esses coeficientes tem que ser aprendidos durante o treinamento da rede ok então é isso que está sendo mostrado aqui dado o tamanho de frase eu tenho que gerar um coeficiente para cada e depois fazer a ponderação que implementa esse mecanismo de atenção ok para mais detalhes por favor assistam esses dois vídeos aqui do pesquisador que publica bastante nessa área de mecanismo de atenção que eles vão esses dois vídeos vão conseguir ilustrar muito bem esse mecanismo inclusive no tradutor de frase ok eu só vou pegar o próprio tradutor que nós vimos e aqui tem um passo adicional que eu cobrir no próximo slide que é o mecanismo bidirecional mas vamos esquecer um pouco aqui e vamos olhar então se eu tenho estado do bloco LST então agora eu vou pegar todos os estados ao longo da apresentação das palavras na entrada e vou ponderá-los por coeficientes que somam em um e isso vai alimentar o decodificador ok com isso eu vou conseguir por exemplo prestar atenção nessa nesse substantivo aqui numa certa hora necessária para que a tradução seja mais confiável ok então eu aumento uma estrutura na rede tenho que aprender esses coeficientes AJ aqui no mecanismo de atenção e é isso quanto maior o AJ maior a atenção devotada para aquele elemento da entrada como eu falei essa estrutura aqui é idêntica a a que a gente viu lá na página 29 né mas agora eu além de ler a frase da entrada da esquerda para a direita alimentando o bloco LSTM eu vou ter um segundo bloco LSTM que vai ler a frase da direita para a esquerda então lendo a frase nas duas direções produzir o ganho de desempenho o que indica que aspectos presentes no final da frase ajudam na hora que eu estou iniciando a construção da frase traduzida na saída tá então isso é chamado codificador bidirecional justamente porque eu faço a leitura da frase nas duas direções duplico o número de parâmetros do codificador mas com ganho de desempenho bastante acentuado tá esse paper aqui de onde saiu essa figura explica adequadamente essa estrutura então o tradutor do google foi assim né foi assim se eu não me engano esse trabalho de 2016 então em 2016 o tradutor do google funcionava de acordo com essa estrutura aqui não é mais assim hoje um pouco de história de produção de linguagem natural certamente essa sessão poderia ter aparecido mais cedo mas estamos aqui fechando os conceitos e fica só então mais uma vez a lembrança de que primeiro faz muitas décadas que a gente vem tentando implementar em computador essas técnicas de processamento de linguagem natural nos anos 70 a gente usava a tecnologia predominante lá eram modelos probabilísticos basicamente Rhythm Markov Models nos anos 2000 tinham duas técnicas Conditional Random Fields e Latent Reduction e Allocation e todas elas sucumbiram perderam competitividade e a partir do momento que começamos a trabalhar com redes neurais profundas implementando máquinas de aprendizado para sintetizar mateamentos sequence to sequence tá e isso a partir de 2010 mais ou menos ok então esse é um breve histórico de como eram as coisas e de como passou a ser a partir de 2010 e até hoje é interessante mencionar um pouquinho o jogo da meditação do Alan Turing que nós já trabalhamos no comecinho desse nosso curso para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar as aulas deixa eu explicar brevemente aqui então o teste de Turing envolve uma pessoa que está do lado do terminal fazendo perguntas textuais para o outro lado se ele não conseguir dizer se o outro lado que está respondendo é uma máquina ou um ser humano então a máquina passou no teste de Turing pode ser chamada de um de pode receber o rótulo de inteligente porque ela se comportou nas respostas como um ser humano o avaliador que estava tentando detectar se era uma máquina ou um humano não conseguiu diferenciar e por que esse exemplo voltou aqui porque veja depois de responder uma pergunta o avaliador colocou a seguinte tarefa para a máquina adicione esses dois números é evidente que a máquina fez essa adição em poucos milissegundos mas ela pausou por 30 segundos antes de dar a resposta correta isso indica que ela não que o jogo da imitação que é o teste de Turing não envolve apenas processamento de linguagem natural mas envolve também comportamento que tem a ver com aquela pragmática que a gente falou então estou ilustrando aqui que quando nós formos avançar mais e mais nessas tarefas de colocar máquinas para dialogar e para interagir com o ser humano temos que dotar a máquina também dessas habilidades humanas então não só sintaxe é importante não só semântica mas também pragmática aqui tem um vídeo no youtube que eu recomendo que vocês veem uma olhada nele também vamos falar um pouquinho da análise de sentimento vocês que já trabalham bastante com classificação de imagens aqui a análise de sentimento envolve classificar textos como positivos ou negativos avaliações positivas ou negativas não é fácil não é elementar para textos longos aí já fica mais fácil a gente consegue atingir desempenhos com nível de acerto na base de 90% mas para textos por exemplo sentenças únicas de avaliações de filmes por exemplo o desempenho nunca chega a 80% ok e aqui tem dois exemplos o primeiro um exemplo que aparece em palavras positivas inteligência sagacidade e no entanto se eu não levar em conta essa negação aqui eu acabaria classificando essa avaliação como positiva e ela é bem oposto disso mesma coisa aqui aparece em palavras bem ruins repetitivas slow no entanto é uma avaliação positiva então esse tipo de análise de sentimento tem que capturar ironia e tem que ler nas entrelinhas como a gente já comentou aqui e não é elementar para que uma máquina absorva isso mas evidentemente que progressos tem ocorrido nessa área nós não vamos ter condições de detalhar aqui o penúltimo tópico que nós vamos ver aqui tem a ver com o vínculo entre linguagem natural e imagens para entender uma linguagem natural se eu tenho que capturar estrutura sintática ou semântica de uma frase eu posso fazer o mesmo para imagens então eu não só posso por exemplo segmentar uma imagem mas eu posso gerar uma hierarquia desses elementos que eu segmentei mostrando por exemplo que eu tenho um conjunto de janelas que fica no meio entre duas dois telhados aqui por exemplo então isso é uma informação de associação de relação entre os objetos de uma imagem e a gente chama isso de parsing images isso é muito interessante na hora que por exemplo eu vou querer rotular gerar um texto que descreva o conteúdo dessa imagem ok e eu disse para vocês que a gente iria abordar isso daqui e é um único slide mas é mostra que dá para fazer com o mesmo princípio do tradutor de linguagem em lugar de chegar a uma frase de uma certa língua e eu ter que decodificar uma frase de uma outra língua eu posso entrar com uma imagem extrair atributos dessa imagem ok possivelmente fazendo parsing possivelmente usando o mecanismo de atenção também certo e a partir da codificação e dos mecanismos de atenção que eu posso ter aprendido aqui no codificador eu posso alimentar o decodificador para que ele descreva a imagem textualmente ok isso já foi implementado particularmente aqui em 2015 nesse paper chamado Show & Tell Neural Image Caption Generator publicado nesse nos análises desse congresso que deve ser Computer Vision Pattern Recognition ok e um paper realmente marcante nessa área de rotulação automática de imagens por último nós vamos falar de modelo de linguagem de larga escala que foi uma iniciativa do Google aí que em 2019 forneceu um chamado Transformer que é um codificador já treinado com todos os textos do Wikipedia e do BookCourse e que você pode usar para sua aplicação de processamento de linguagem natural então você já tem um codificador que mapeia para 103 línguas mapeia as frases de entrada nesse espaço de codificação densa esse mapeamento já está treinadinho tá foi lançado em outubro de 2018 mas o paper que descreve adequadamente o BERT Bidrational Encoder Representation for Transformers ele foi publicado se não me engano em maio de 2019 ok então existem outros modelos de linguagem de larga escala mas BERT representa o estado da arte se bem já saíram várias extensões para o próprio BERT de 2019 para cá vamos lá representa o estado da arte em muitas soluções práticas de natural understanding a alcance de indivíduos e corporações no entanto por se tratar da rede de grandes dimensões já vai falar das dimensões dela daqui a pouco há um desafio para viabilizar aplicações de tempo real que requer baixa latência evidentemente se eu estou conversando se uma máquina está conversando com um ser humano ela não pode levar quatro segundos por exemplo para dar uma resposta tem que ser menos que um segundo de latência para não causar um certo desconforto para o usuário e a evolução tecnológica tem contribuído para eliminar essa latência por exemplo o lançamento da NVIDIA de uma plataforma de alto desempenho justamente para responder as demandas de implementação prática para o BERT então a NVIDIA lançou uma plataforma de alto desempenho chamada TensorRT que chega a ser 40 vezes mais rápida que o emprego apenas de CPUs isso tem que habilitar soluções de inteligência artificial para conversação em tempo real inclusive com alguma sobra tem ainda margem para processar ainda mais ali BERT faz uso do mecanismo de atenção chamado Transformer favor consultar esse paper aqui infelizmente é um assunto mais avançado não tem tempo de abordar também esse tópico aqui basicamente ele vai pegar aquele codificador decodificador que a gente abordou lá a partir da parte 29 depois estendemos ele para pedir direcional inserimos o mecanismo da tensão e vão sumir as redes recorrentes da rede de dentro e as redes convolucionais também vão ficar somente os mecanismos da tensão somente com o mecanismo da tensão eu consigo alta performance no codificador e é só o codificador que eu preciso aqui aqui estou chamando ele de transform eu não esses autores devem ser nome pegou então o transform é o codificador uma estrutura codificador decodificador que só tem agora mapeamentos associados ao mecanismo da tensão então ele recebe a frase inteira na entrada nem paralelo e por isso ele chama bidirecional porque ele pega a frase inteira e ele processa aprendendo a focar nos componentes fundamentais dessa frase para poder fazer uma tradução ou uma outra tarefa de transformação de liberdade competente ok então diferente dos modelos direcionais que trabalham de forma sequencial outras formas pegam a sequência inteira de uma vez né por essa razão ele é considerado bidirecional mas não recorre a estratégia de leitura sequencial que a gente viu na sessão 9 com essa estratégia o contexto de uma palavra capturada levando em conta todo o seu entorno é óbvio isso né se você entra com a frase inteira e entende que ela está espalhada no espaço né então você consegue processar extraindo todas as informações de contexto que você puder por falar em contexto né o pessoal que apresentou o Bert tem esse vídeo aí eu tirei esse slide de lá só mostrando uma curiosidade interessante né todo o assunto que a gente já viu aqui a gente já viu essa rede recorrente left to right na página 29 e já vimos word to back ok então o que ele menciona aqui é o seguinte word to back não tem contexto até tem mas veja a palavra bank aqui tem significados bem diferentes mas no word to back quando ele é usado para preencher a palavra bank após river ou antes de deposit é o mesmo código é o mesmo código one hot para bank já que aqui não os códigos são diferentes porque essas palavras tem significados diferentes e o problema da codificação primeira que ele apresentou lá na página 29 é que ela lia a frase da esquerda para a direita e numa aplicação aqui onde eu tenho que completar a próxima palavra né eu não tenho ainda deposit então vejo o dilema que é como é que eu vou acertar bank aqui se eu não sei que depois vem deposit por outro lado com a abordagem bidirecional eu já tenho acesso ao que vem antes e ao que vem depois e aí fica bem mais simples eu mostrar na minha máquina de tradução estatística eu mostrar o verbete correio ok então é um exemplo para mostrar porque que essa máquina bidirecional e chamada BERT funciona tão bem em termos de dimensão ela tem duas versões a versão base e a versão large e a versão base tem 12 camadas e 110 milhões de pesos sináticos já treinadinhos enquanto que a versão large apresenta 24 camadas e 345 milhões de pesos sináticos também já todos treinadinhos basta usar essa rede evidente uma rede muito grande precisa de um hardware interessante para que todo o processamento ocorra em tempo real vimos que muitos modelos de linguagem aprendem a aprendizagem na próxima palavra na sequência trata-se de uma abordagem direcional e restringe e polariza o aprendizado de contextos visando grandes empenho BERT adota duas estratégias de aprendizado então veja eu treinei esse transformer para realizar duas tarefas de aprendizado um codificador e um codificador a sua tarefa de aprendizado pode ser bem outra mas o codificador pode ser aproveitado como se fosse um transfer learning da vida então você não precisa mais se preocupar em obter um codificador competente ele já existe você pode usá-lo para síntese de fala para tradução e para muitas outras aplicações de usar na linguagem natural então como foi treinado o BERT ele foi treinado para prever palavras mascaradas então o BERT foi alimentado com sentenças com 15% de palavras faltantes e ele teve que aumentar a sua performance na predição correta dessas palavras faltantes e para isso ele teve que tomar o contexto das frases de modo a completar na verdade ele prevê todas as palavras da frase mas a performance só na medida das que foram mascaradas e a segunda tarefa é uma tarefa de predição de próxima sentença então ele recebe na entrada uma sentença e tenta prever a sentença que se segue ok então após ele ser treinado para desempenhar essas duas tarefas ele produziu um codificador extremamente competente e genérico que você pode usar em qualquer outra aplicação sua você pode fazer uma transferência de aprendizado e treinar apenas o decodificador ok mais detalhes por favor consulte esse paper como eu disse saiu em 2019 então tem várias referências bastante marcantes aqui é um tópico avançado e o que será cobrado nas avaliações do curso tem a ver mais com a ênfase que eu dei aqui como eu disse eu ia fazer uma abordagem mais superficial e de modo que vocês possam acompanhar mesmo sem ter experiência prévia com o processamento de linguagem natural acho que eu cumpri essa missão né tenho essa expectativa a minha intenção foi essa ok espero que vocês tenham compreendido e acompanhado até aqui agradeço então a atenção de todos e com isso terminamos essa parte 5 do tópico 8 muito obrigado mesmo pela atenção se inscreva no canal aqueles que ainda não fizeram para receber notificações do lançamento de novas videoaulas notificações notificações Vamos lá.